Quinzão, quantas estratégias você tem? Pessoal, eu costumo separar o que eu tenho de ferramentas no operacional e o que eu tenho de estratégia. Basicamente, o preço nos oferece duas oportunidades o tempo todo. A oportunidade de correção e a oportunidade de rompimento. Os rompimentos requerem alguns cuidados e as correções também. Ou seja, você precisa focar nos pontos importantes de suporte, nos pontos importantes de resistência. Mas, em termos de ferramenta de auxílio, ou seja, as ferramentas que eu utilizo para dentro das duas estratégias de correção e de rompimento, aí eu tenho um número muito maior de referências e eu entendo que é aí que está o grande segredo da coisa. Porque no final, ver um pivô de alta, um pivô de baixa, ver uma tendência de alta, uma tendência de baixa, não é tão difícil mesmo para quem está começando. Se você pegar um gráfico, tudo bem, depois de pronto já, a grande maioria de vocês conseguem ver, mesmo que esteja dando os primeiros passos em análise técnica e começando agora no mercado, uma tendência vigente ali nos preços. E com o passar do tempo, isso até no curto prazo, você consegue ver isso acontecendo também ali em tempo real. Você dizendo, olha, aqui é um ponto de suporte, acho que vai voltar a subir. E é dali que vem, então, agora as ferramentas que vão ser fundamentais para que você possa tomar a decisão de compra na correção, seja ela para um alvo maior ou um alvo menor, e para também tomar a decisão em um ponto de rompimento eventualmente. Então, eu foco em duas estratégias, mas tenho várias ferramentas que auxiliam essas estratégias. Obrigado. 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 Obrigado.